A RECORD DE REATIVAR SEU NÚCLEO DE DRAMATURGIA O qual já começou acertado com o remake de A Escrava Isaura E seguiu por bom caminho com produtos como Prova de Amor, 2005 e Vidas Opostas, 2006 Veja também, veja como está e por onde anda o elenco de Cordela Encantado Com dois horários de novelas já consolidados às 19h E às 22h, a Trupe dos Bispos decidiu que era o momento de arriscar a abertura de uma terceira faixa A ideia era criar uma espécie de malhação, made in record, isto é, um programa parecido à trama tinda Globo, em formato e público-alvo, para bater de frente com a novela das 6 da Vênus Platinada Nascia então, Alta Estação, trama de Margarete Bori, em sua primeira novela como autora titular Que tinha a missão de atrair os jovens para a tela da Barra Funda A figura principal da trama era Bárbara Carvalho, Ariela Massotti, adolescente de 18 anos que acaba de se formar no ensino médio e larga o conforto da casa dos pais em Diamantina Minas Gerais, e a estabilidade de um destino traçado pelos mesmos, à sua revelia, para ir atrás do amor de sua vida, Eduardo, Daniela Guiar, em uma universidade do Rio de Janeiro Surgiam a partir de então os conflitos, os amigos, os desafetos e as descobertas tão próprias a essa época da vida e ao contexto universitário Veja também, 10 atores e apresentadores que viraram youtubers estreada em 17 de outubro de 2006, exatamente um dia após o debut da concorrente Direta na Globo, O Profeta, o Fulte e o Logo mostrou não estar à altura da tarefa de competir com a história de Ivani Ribeiro O texto de Margarete Bori lá tinha suas qualidades, mas o restante da obra não o acompanhava A falta de carisma dos protagonistas, Ariella Massotti, Daniela Guiar e Vernio Mendes, todos inexperientes e, verdes temais, era apenas a ponta do iceberg de uma trama tão mal ajambrada que por vezes soava a produção independente, algo inaceitável para a dramaturgia da recorde àquela altura do campeonato Boa parte desse problema talvez fosse culpa da direção de João Camargo, pela primeira vez capitanendo os bastidores de um folhetim Guilherme Bori e Andréia Horta foram revelados em Alta Estação, Imagem, Divulgação, Record, um fato pouco comentado à Época da trama foi a profunda semelhança do enredo de Alta Estação, com a série norte-americana, Felicity Embora Margarete Bori tenha alardeado desde a pré-produção o desejado de se inspirar em seriados da terra do tio Sam causava espanto também a similaridade com a atração da Warner, desde o argumento, Felicity Jones, Kerry Russell também deixava uma vida estável Porém monótona, no interior para se inscrever em uma universidade na cidade grande em nome do amor por Ben, Scott Speedman até pequenos detalhes, como o fato de a heroína trabalhar em um bar e lidar com um chefe excêntrico Seja como for, o fato é que Alta Estação não correspondeu de nenhuma forma às expectativas com que fora concebida Inicialmente pensada para se estender por várias temporadas, tal como sua precursora, Malhação, acabou sendo encerrada de forma abrupta por ordem da Record, com apenas 164 capítulos À Época, foi anunciada a possibilidade de a novela retornar em um futuro próximo em formato de musical Reflexo da popularidade de High School Musical, da Disney, neste então, o que felizmente acabou não acontecendo Veja também, confira sete atores que envelheceram, mas não mudaram tanto Embora hoje pouco lembrada, Alta Estação teve o mérito de revelar jovens talentos que mais tarde se destacariam em sua carreira televisiva Como Andréia Horta e Guilherme Bori, um dos poucos pontos altos da história como o casal Kyle e Renata E de demonstrar a afinidade de Margarete Bori com o universo dos jovens Anos mais tarde, ela encontraria um diálogo mais eficaz com este público ao assinar o Texto da versão brasileira de Rebelde, sucesso no mesmo canal entre 2011 e 2012 Novelas da Globo voltam a cair, após semana de boa audiência à sexta-feira 11 e o sábado 12 Marcados pelo calor intenso em muitas capitais, foram como uma balde de água fria nos índices de audiência das Novelas da Globo, Espelho da Vida, O Tempo Não Para e O Sétimo Guardião Registraram números aquém das expectativas, o público também não se interessou pelas emoções finais de Belíssima, 2005 Em, Vale a Pena Ver de Novo A reprise da trama de Sílvio de Abreu anotou apenas 12,9 pontos na sexta, na sequência, Malhação, Vidas Brasileiras, bateu 13,8 de média Espelho da Vida, que esboçou reação ao longo da última semana, registrou 15,1 pontos No sábado, o folhetim de Elizabeth Jean caiu para 13,0, o recorde negativo da produção, cabe lembrar, foi de 12,7, em 31 de dezembro de 2019 O Tempo Não Para, em suas últimas semanas às 19h, também está apenando para reverter a fuga de audiência Na sexta-feira, a novela de Mário Teixeira atingiu 19,9 pontos, no sábado, deu 17,4 Já, o sétimo guardião, cartaz das 21h, foi de 25,5 na sexta para 23,5 no sábado Cabe lembrar que, Belíssima, que chega ao fim nesta sexta-feira, 18, acumula 13,7 pontos de média geral, menor índice Do, vale a pena ver de novo, desde Cobras Malhação, Vidas Brasileiras, mantém 16,2 pontos de média geral, abaixo das três temporadas anteriores e acima de Malhação, Sonhos, 2014, com 15,9 Espelho da vida, assiná-la, até o momento, 17,4 pontos, apenas um centésimo à frente de, Boogie Woogie, 2014, 17,41 por 17,40 O Tempo Não Para, emplacou 24,5 pontos, menor índice da faixa desde, E-Love para Isópolis 2015, com 23,5 de média, do mesmo autor, então com Alcides Nogueira Por fim, o sétimo guardião, assegura 27,2 pontos, ligeiramente acima de, A Lei do Amor, 2016, com 27,1 Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL